Música Morena, se você soubesse como é triste o meu viver Ficar sem você por perto aumenta o meu padecer Eu sinto uma dor ingrada ferindo meu coração Eu tenho sofrido muito vivendo nesta solidão Música Queria estar deitado aí nos seus braços agora Poder lhe fazer carinhos por toda noite afora Pois sei que você também muito lamenta e chora A falta do meu amor desde quando fui embora Música Morena, deixe o orgulho e volte pro seu amor Não dá mais para ficar os dois sofrendo esta dor Esqueça os meus defeitos e me ligue sem demora Que chego até você antes do romper da aurora Quero te trazer comigo O nosso ninho de flor E vamos viver felizes Esqueça todo o brancor A vida é muito curta Tirir a mágoa do peito E vamos viver juntinhos Se amando em nosso leito A vida é muito curta 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 A vida é muito curta